Os sons mais assustadores da internet Deixa o joinha, bora pro vídeo, puxa o som Sem contar também a história por trás desses áudios, os mistérios que eles carregam A voz começa com alguns sons estranhos, aleatórios e depois surge uma voz feminina, sussurrando Galera, eu e o Dani pelo menos não entendemos nada que essa mulher tá falando, mas agora A gente vai explicar pra vocês o que que ela sussurrou Não uma música original, mas uma montanha Pula de cima do mundo Tá em cima do fogo Assunto das condições Pula de cima do fogo Tá em cima do fogo Tchau 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 Tchau